Vamos então para a nossa parte final da aula 1, tá pessoal? Então, saúde do trabalhador visa a promoção da saúde, a diminuição da mortalidade da população trabalhadora por meio de integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processo produtivos. Então, o foco é qual condição de trabalho está inserido esse trabalhador? Ele tem condições de trabalhar? A gente não vê hoje, pessoal, a falta de equipamento de proteção individual nesse combate ao COVID-19? Que condições de trabalho estão expostos esses profissionais da saúde? Como a gente pode zelar e cuidar e prevenir e tratar e combater um processo patológico? Como a gente pode ter vigilância na saúde do trabalhador nessas condições, onde eles não têm nem equipamento de proteção individual para um vírus que tem a letalidade dele altíssima, né? Então, é isso que a gente foca aqui, essas condições de trabalho, tá? Outra vigilância é a vigilância ambiental, né? Que compete o quê? Ações de conhecimento e detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente. Então, mudanças no meio ambiente que vão interferir na saúde humana. Poluição, por exemplo, tá? Uma poluição de um rio, né? Poluição do mar, poluição do ar. Então, vai identificar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde. Então, vai identificar isso. Como eu posso prevenir aqui nesse ambiente risco ambiental que vai causar um agravo, uma doença nesse meu paciente, nessa pessoa? Pessoas que trabalham expostas a produtos químicos, por exemplo, né? Que são, que podem ser diluídos ou distribuídos no ambiente. Pode ser inalados, né? No ambiente inserido de trabalho. Então, quais são os objetivos dessa vigilância, né? Produzir, integrar, processar, interpretar informações através da promoção de saúde, prevenção de controle de doenças ao meio ambiente. Estabelecer os principais parâmetros, atribuições, procedimentos e ações à vigilância ambiental em saúde. E identificar os riscos. Então, divulgar informações, fatores ambientais, condicionantes, determinantes das doenças. Gente, aquele acidente que teve lá em Minas Gerais, né? Da, meu Deus, da barragem. Isso é um, foi um problema ambiental. Entrou aí quem? Ação, vigilância ambiental. Lembra o desastre que foi aquilo? A destruição ambiental e o sofrimento das pessoas. O que essa destruição ambiental refletiu nas pessoas, gente, né? Pessoas perderam vida. Pessoas ficaram doentes. Pessoas perderam suas casas, né? Intervir com ações diretas de responsabilidade do setor, com vistas a eliminar os primeiros fatores ambientais de risco à saúde humana. Promover junto aos órgãos afins, ações de proteção de saúde humana relacionadas ao controle de recuperação do meio ambiente. Conhecer e estimular a interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento, visando ao fortalecimento da participação da população na promoção da saúde e qualidade de vida. Ou seja, vigilância ambiental vai se incumbir de cuidar, de vigiar todas as questões que envolvem um ambiente onde aqueles trabalhadores, aquele ser humano está inserido, né? O que pode ter naquele ambiente que leve a um risco para aquelas pessoas ali inseridas. A nossa aula de hoje era isso. Eu termino com essa mensagem. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. De Sócrates, né? Porém, a gente também tem que ter muito cuidado com a forma que a gente vive a nossa vida. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso próximo encontro é sexta-feira da semana que vem. E aí a gente vai entrar num assunto já um pouquinho mais complexo dessa disciplina, porém não ruim, tá, gente? É uma disciplina bem gostosa de se estudar. Grande beijo a todos. Um excelente final de semana para vocês. Tchau, 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 tchau.